Música Olá, seja bem-vindo a mais um Megatops. Hoje nós vamos falar sobre o BIM e o mercado brasileiro. Somos com um time de especialistas aqui que vão discutir um pouquinho sobre como o mercado tem reagido a essa metodologia que não é tão nova assim, o que eles veem de futuro e como o mercado se comporta na implantação da metodologia. A gente está aqui com Rogério Suzuki, Rafael Barr, Ingrid Ribeiro e Lucas Batista que eles vão se apresentar um pouquinho e vão falar sobre as percepções deles. Rogério, quer começar? Olá a todos, eu sou Rogério Suzuki, sou consultor de BIM. trabalho basicamente há 26 anos nessa área e nos últimos anos realmente a atividade ela vem se acentuando. Então o meu foco hoje é bastante diversificado, atendo incorporadoras, consultoras, proprietários, além de fazer um trabalho muito interessante com a SEBI, que se induscom, apoiando a disseminação do BIM como um todo. Bom, eu trabalho na MEGA há mais de 10 anos, desenvolvendo soluções de software para a área de gerenciamento de obras e faz uns 5 anos que a gente vem namorando o BIM e mais recentemente nós começamos o desenvolvimento do HUBIC, é o nosso produto de BIM 5D, vai ser lançado aí em breve. Legal, Ingrid? Sou a Ingrid, gerente de projetos da MPD Engenharia. Estou na MPD há 12 anos, gerenciando a área de projetos e há 5 anos iniciou a implantação de BIM na MPD. Então a gente está participando aí desse processo ao longo desses anos e dentro da nossa área de projetos, a evolução que a gente está sentindo como incorporador e construtor em relação à qualidade dos nossos projetos ao longo desses anos tem sido muito grande e está trazendo aí muita qualidade para as nossas obras. E aí, Xará? Meu nome é Lucas Batista, sou consultor BIM também, conheci BIM em 2010, a maior parte das pessoas conheci BIM como software e de lá para cá fui aprofundando nos meus estudos, vim a fazer o MBA, plataforma BIM e pelo menos nos últimos 5 anos eu dedico minha vida profissional 100% ao BIM. Eu brinco que eu tomo café da manhã, almoço e janto em BIM. Então, principalmente nessa área de consultoria e implementação e também serviços voltados para gerenciamento, planejamento, orçamento de obras, tudo utilizando a tecnologia BIM. Lucas, já aproveitando, como você vê que as empresas estão se preparando para o uso da metodologia? Você que está aí, acho que dentro de várias empresas todos os dias, como você vê esse movimento aí? Bom, eu acho que pelo menos nos últimos 4 meses a gente vê isso se acentuando bastante, esse processo das empresas buscarem o BIM muito em função do decreto do governo. Então, eu acho que a maior parte das empresas ainda está no início dessa descoberta do BIM. Então, acho que nesse primeiro momento, acho que as empresas têm buscado entender primeiramente o que é o BIM. É o primeiro desafio que a gente tem que vencer. Eu falo que até hoje eu entendo alguns pedaços do BIM que ainda não estavam claros desde o início para mim. Então, esse processo vem se acentuando bastante e também eu vejo muitas empresas caindo nesse erro do software, de começando, descobrindo um software, às vezes fazendo aquisição e já achando que está fazendo BIM. Então, essa é uma etapa importante de ser vencida, quebrar esse paradigma de que vinha muito mais do que isso, muito mais do que apenas uma aplicação de um software. Mas eu entendo que as empresas estão no caminho certo de começar a quebrar essas primeiras barreiras. O Ingrid, fala para a gente um pouquinho como foi a implantação lá, já que vocês estão trabalhando há tanto tempo dentro da MPD. É legal para a gente jogar um das empresas também. Então, a implementação, a implantação começou em 2013, com trabalho de consultoria, onde foi treinado seis pessoas de diversas áreas, orçamento, projetos, parte de obra também. E foi feito alguns projetos pilotos. Então, escolheram quatro projetos pilotos para serem desenvolvidos. E fizeram o projeto, acho que foi um prazo de duração de seis meses. Aí teve o processo de escolha de software, que é alguma coisa bem difícil, compra de máquinas, equipamentos, até achar o que vai atender a empresa como um todo. O mercado estava muito aquecido naquela época. E ao fim do processo, a empresa concluiu que não fazia sentido a gente estar modelando internamente. Porque a gente é uma empresa que contrata todos os projetos, estrutura, instalações, tudo terceiro. Então, não fez sentido para a gente, naquele momento, ter uma equipe interna fazendo modelagem. E a gente identificou que a gente precisava buscar isso de alguma forma externa à empresa. Então, a gente foi buscando opções de empresa que pudessem estar trabalhando, fornecedores, projetistas. E em 2014, a gente fez um primeiro projeto com uma empresa externa. A gente contratou um, tinha um projeto nosso que já estava em fase de liberado obra, que a gente chama a última fase que o projeto vai para a obra, né? Ele estava pronto, ele estava compatibilizado internamente pela nossa equipe e por uma empresa externa também. E a gente, quando a gente fez esse trabalho de modelagem, de code check, e também fez um trabalho de extração, a gente descobriu ao fim desse processo que a gente tinha 300 itens de projeto para resolver de um projeto pronto. E a gente estava na fase de fundação de obra. Então, a gente foi, levou esses problemas, assuntos a resolver, que ia sobrar para alguém de obra, um mestre, um coordenador de obras resolver. A gente resolveu, deixou o projeto pronto. E a gente, só que quando a gente concluiu esse processo, a gente viu, refez, corrigiu, foi ótimo para as obras. Eu descobri que eu estava com um modelo desatualizado. Então, eu corrigi os projetos e eu tinha um modelo desatualizado. E eu já não tinha tempo mais para modelar de novo e ter material para a obra. Então, a gente enxergou que era só com os projetistas que esse fluxo, o mundo ideal para a gente de ter um projeto, que a obra pudesse usar todos os quantitativos, planejamento, dentro de um modelo que, de fato, fosse fiel ao nosso projeto, seriam com os projetistas. Então... Fazer parte, provavelmente, de todo o movimento, né? Exatamente. Então, em 2016, 17, eu não me recordo exatamente, a gente foi buscar os nossos parceiros. Eu não queria mudar os meus parceiros. Eu queria continuar trabalhando com quem eu acredito, com quem concebe o meu projeto da forma que eu confio. Então, a gente precisava transformar os nossos parceiros. Então, a gente foi lá, bateu na porta de cada um. Quem faz? Quem não faz? Quem topa fazer o piloto? Quem, né? Vamos, a gente tem uma consultoria que pode estar ajudando vocês. Enfim. E alguns toparam. Então, foi um trabalho. Não vou falar que foi fácil. A gente tinha uma certa preocupação, porque o meu medo era não ter o projeto para a obra a tempo, né? E não ter a qualidade esperada, porque daí todo esse trabalho que veio por trás, ele acaba sendo... Se eu não tiver um projeto com qualidade, que a obra entenda que trouxe valor, tudo isso poderia se perder, todo esse trabalho, né? E a gente atingiu, o que foi muito importante, e o nosso último projeto, a gente não tinha conseguido que a arquitetura fizesse. E a arquitetura, a gente acredita que é a mãe do projeto, né? Ela que compõe, assim, que pode trazer o maior benefício para o uso do BIM. E a gente, então, eu poderia estar contratando uma empresa terceira para modelar. Eu preferi o investimento que ia fazer para uma empresa terceira modelar, eu falei, eu te dou em treinamento para a sua equipe. E você vai me entregar o produto final que eu quero. E ela topou, e está sendo um case de sucesso para a gente, que é o Miral Faville. Legal. Vocês estão trabalhando nesse cargo. Rogério, eu já vou aproveitar e fazer um combo de perguntas. Já duas perguntas só para você, tá? Falei muito, né? Assim, primeiro, você que está também dentro de tantas empresas há tanto tempo, como que você enxerga a implantação dentro das empresas? E eu quero também a sua opinião, já que você faz parte do Comitê Nacional aí. Qual que é o papel do governo em disseminar o BIM no país? Bom, as empresas, elas estão, como o próprio Lucas falou, finalmente entendendo um pouco mais do que se trata. E um grande desafio que a gente tem é alinhar as expectativas. porque é aquela coisa, muitas empresas, elas demoram uma vida inteira para decidir que vai para o BIM, e quando vêm, decidem e eles querem para anteontem, né? Para ontem já foi, agora é para anteontem. E é muito, em todo lugar, se tem uma palavra que eu uso muito, é controle de ansiedade. É impressionante como o pessoal quer, mas quer rápido. Só que a nossa filosofia, ela tem trabalhado um pouco diferente, porque eu costumo dizer, não adianta a gente implantar o BIM em cima de uma empresa com processos ruins, ou falta de processos, ou falta de um direcionamento estratégico. Então, em alguns casos, a gente volta atrás, estabelece boas práticas, premissas, para daí sim ir para o BIM, finalmente. E várias empresas estão entendendo essa proposta, que está sendo muito interessante. E, normalmente, empresas que já fizeram a primeira tentativa, já tiveram algum resultado, e aí estão vendo que o negócio não é bem assim. Até pegando um gancho no que a Ingrid falou, é extremamente importante esse trabalho, enquanto incorporadora, de realmente pegar na mão dos parceiros, e não querer pegar um atalho e simplesmente trocar, vamos dizer assim, se investir. a gente mesmo, enquanto eu fui o presidente do comitê do Prêmio BIM, a gente deu o prêmio para a MPD. Um dos fatores muito importantes foi esse trabalho que fizeram. Em relação ao governo, o que eu posso dizer é que é impressionante a velocidade dessa notícia. Então, em todos os lugares, assim que a gente passa, o governo realmente é um ator fundamental. E todo mundo agora está caindo naquela questão do desespero. E, realmente, a gente tem uma marca, um marco inicial, que é 2021, e todas as, tanto o poder público, quanto o privado, vão ter que se adequar para esse novo marco. e eu fiz parte do grupo ad-hoc de compras governamentais e a gente mesmo ficou um pouco frustrado, porque eu mesmo queria colocar mais coisas nesse primeiro marco, mas depois de muita discussão a gente realmente entendeu. Não adianta a gente querer colocar um marco legal muito alto, muito exigente, para um mercado como o nosso, que está saindo de uma crise. então o que a gente pode ver em todos os lugares é muito interesse, iniciativas saindo da gaveta, gente investindo, apesar da crise, e agora, realmente, todo mundo já chegou à conclusão que vai ser inevitável. Não vai dar mais para postergar a coisa. Legal. O Barra, você que é de tecnologia, eu vou usar um gancho de uma frase do Lucas e a própria gente que comentou também, BIM é software. O que você enxerga? Vou deixar bem fácil para você. Ainda mais para quem desenvolve. Ele não pode perder o emprego. Não, BIM é software. Não, BIM não é software. É metodologia, é complexa. Eu não sou assim, tão profundamente conhecedor da metodologia. Tenho estudado muito já há uns dois anos. E foi difícil no começo entender. ainda existem lacunas. Mas quem deixa, assim, mais conformado é que quem é do meio também tem as mesmas dúvidas que eu ou às vezes até mais. a gente participou em próximo de uma pesquisa agora que a rede Construção Digital puxou. E a rede ela entrevistou 500 empresas, foram mais ou menos 300 construtoras, 150 fabricantes e 50 projetistas. E a pesquisa era sobre tecnologia geral, não especificamente de BIM. E o BIM foi o décimo quarto assunto que as empresas responderam que elas conhecem. Então, eram várias tecnologias e metodologias antes. IoT, blockchain, drones, RP, softwares de planejamento, vieram antes do BIM. Isso foi bastante interessante ver esse resultado. nesse resultado também apareceu que o BIM está sendo usado em 10% das empresas. Então, a gente tem um mercado gigantesco para explorar. E o mais interessante disso, acho que é o ponto que deixa confortável em relação ao assunto, é que 70% das construtoras têm interesse em mais conteúdo, em mais informação sobre o BIM. Apesar de a gente ter muito conteúdo, você entrou no YouTube e você está cheio de conteúdo de BIM, ainda eles sentem falta. E mais informação, mais mastigado, um pouco mais simples, é uma forma de simplificar o BIM para que todo mundo entenda. o BIM. Legal, legal. Boa, Lucas, até deixar você falar um pouquinho também, por que para você BIM não é só software? Porque também tem, não adianta. O software, as pessoas acham que tem essa confusão, porque o software é como o BIM se materializa, vamos dizer assim, é onde você vai operar tudo que o BIM traz no dia a dia, no visual. Mas muito mais que isso, são processos, isso a gente fala bastante, tem falado bastante, mas eu acho que o maior desafio mesmo é a questão de cultura. A gente faz normalmente esse paralelo com prancheta, com CAD, que a gente utiliza para tentar facilitar o entendimento do BIM. Então se a gente imaginar que o ser humano faz, vamos falar agora só da parte de projeto, faz projetos de engenharia e arquitetura desde os primórdios da humanidade da mesma forma. Lá na década de 80 você vivenciou a transição da prancheta para o CAD, que foi uma transição ferramental, você mudar, simplesmente, você continua fazendo a mesma coisa, mas com uma ferramenta um pouco mais potente. Então imaginar todo esse histórico, fazer essa transição agora para um negócio que é muito mais complexo, nós estamos falando de uma outra forma de trabalho, essa questão da colaboração, de você envolver, fazer essa transição entre a parte de projeto e a parte de obra, que hoje é um dos grandes abismos que a gente tem, que a gente sabe do tanto de informação que se perde entre uma etapa e outra, e agora você mudar tudo isso é realmente um grande desafio. Mas o software é uma parte importantíssima, não é que o software não é essencial. essencial. Sem ele não acontece, exatamente. Mas a gente fala isso, a última coisa nas implantações que a gente fala normalmente, a última coisa que você vai escolher é o software. Na verdade, até o hardware, que vai suportar aquele software, mas antes disso você tem que ver como é que você faz hoje, como é que você vem fazendo isso desde que sua empresa nasceu, e quais vão ser os novos processos, a nova forma de colaborar entre esses projetistas. Então tudo isso tem que mudar e é realmente um grande desafio, não é fácil mudar essa chavinha, esse mindset das pessoas. E até o Lucas falou uma coisa importante, porque muita gente também só quer o lado bom do BIM, só quer o resultado, mas sem mudar, por exemplo, os meios ou às vezes os prazos, porque uma grande briga que a gente tem é sempre quando a gente vai conversar, não, mas a gente sempre fez em X dias. Eu falei, bom, você mesmo falou, você fez agora, nós estamos fazendo de uma outra forma, então é muito comum a gente ver problemas em projetos porque a gente quer encaixar uma coisa diferente no mesmo lugar, que não cabe. Mudar um pouquinho, em vez da gente gastar mais tempo na obra, a gente vai gastar mais tempo antes de ir para o canteiro, que é uma coisa um pouco, assim, culturalmente e até em termos de negócio, mudar prazo de lançamento, depois do lançamento tanto para iniciar a obra, às vezes não é tão fácil mudar porque a gente está falando, por exemplo, de uma meta de negócio, você tem um VGV, você tem metas corporativas para chegar. E esse controle de ansiedade que o Rogério falou, eu gostei muito, teve que acontecer lá no MPD também? Ingrid. Teve, desculpa. Eu não participei desde o projeto piloto, eu estava de licença maternidade e entrei no final do projeto. Então, como eles queriam um resultado muito, a empresa esperava um resultado muito rápido, então ela queria, depois de seis meses, estar no 5D, acho que como todas as empresas. e quando você chega no final desse processo e descobre que o caminho não vai ser tão curto, existe aquela frustração inicial de investimento, de tempo, de pessoas, mas eu sempre acreditei que tem que ser um caminho contínuo, que a gente tem que sempre evoluir, então a gente tem que ter uma meta sempre de crescimento para o próximo ano e para o outro, então eu sempre falei para a minha equipe se hoje eu tenho cinco projetistas, no próximo projeto eu tenho que ter seis, se para a obra, para essa obra eu fiz o planejamento de um trecho, eu quero um planejamento mais completo, então eu acredito que para ele ser mais consolidado, a implantação ser mais consolidada, mais sólida, precisa muito olhar o processo, então para mim como gerente de projeto, eu sabia coordenar projeto em AutoCAD, eu sabia onde se encaixava cada uma das peças e como era uma comunicação de uma forma, então eu tive que reaprender e a gente se assusta um pouco, é realmente que nem o Lucas falou, no começo a gente fala você tratar de uma forma nova, de algo que você não sabe, não domina, e você fala será que eu vou conseguir, eu vou ter o projeto para a obra, vai dar tempo, só que eu acredito que tem que ser uma evolução, tem que ser constante, tem que ter metas lógicas de crescer, não adianta fazer da mesma forma sempre, tem que evoluir, mas tem tempo, é o que o Rogério falou, no primeiro projeto não adianta eu achar que eu vou fazer no mesmo tempo, eu vou levar mais tempo, e depois com o desenvolvimento do processo você vai vendo onde você pode reduzir tempo, onde você pode melhorar, e onde a gente também busca mudar muito é a forma dos nossos parceiros trabalhar, porque não adianta continuar fazendo o projeto pensando no AutoCAD, com a comunicação, acho que o melhor dos nossos projetos que a gente precisa evoluir sempre é a comunicação, então não adianta fazer o projeto identificar um problema e não comunicar ninguém, fazer um 3D e deixar um problema lá ser resolvido e não avisar a outra parte que falta alguma coisa, então a gente está buscando muito mudar a cultura. Nós percebemos muito durante essa pesquisa do Hubbit de modelar, fazer o 3D e ficar como projetista, não vai para a obra o projeto, não acontece, a comunicação não é falha ainda, não existe a colaboração. É engraçado como é que as empresas vão para esse caminho de enxergar o que o BIM tem o potencial de mudar essa parte colaborativa naturalmente, como que todo mundo começa ali no BIM 1.0 de você mudar a ferramenta, está trabalhando em 3D com informação integrada e naturalmente os profissionais vão enxergando. Mas espera aí, e a parte de comunicar esses problemas que a gente está encontrando aqui nos projetos, naturalmente as empresas e os profissionais vão enxergando isso. Então é interessante ver esse padrão no mercado. Sim, com certeza. Eu acho que o que eu sempre falo o mundo sempre foi em 3D e é incrível como o pessoal cai a ficha nossa, o software é 3D eu falei, bom, eu acho que foi a gente descobriu o mundo agora. Mas fora isso tem toda uma questão que é você olhar um pouquinho o que o outro faz. Então você tem que preparar um modelo sempre pensando em usos. Então você sai da dimensão do projeto porque a incorporadora e a consultora tem que interagir muito mais com o projetista para a coisa realmente dar certo. E esse sair do seu lugar e entender o que o outro faz é fundamental. Você tem um olhar de obra, você não resolver só o seu mundinho e sim pensar na cadeia como um todo. Realmente isso é o que é o maior valor vamos dizer assim. Bacana, gente. A gente está quase acabando, o nosso tempo é curto. Eu tinha mais umas 10 perguntas aqui para fazer mas como o tempo é curto. Eu quero que todo mundo encerre e fale um pouquinho sobre o que vocês enxergam o que a metodologia está hoje e como vocês veem o futuro do uso da metodologia no nosso mercado. Eu particularmente estou bem animado. Eu acho que nessa estrada de 5 anos dedicados ao BIM eu vejo uma evolução enorme a diferença que a gente estava 5 anos atrás onde a gente quando a gente começou com a empresa tinha que bater na porta a gente brincava que a gente era o evangelista do BIM lá em Minas Gerais então a gente saiu desse momento já de ser difícil convencer as pessoas ainda ter que explicar sobre benefícios hoje a gente está numa situação que depois do que o Rogério falou o governo federal decreta isso o mercado está todo entendendo que não tem mais volta então a pergunta agora está sendo diferente como é que eu vou fazer para tirar o atraso essa questão de BIM a longo prazo de ser uma implementação a longo prazo a gente faz sempre a comparação entre uma maratona e os 100 metros rasos BIM não é 100 metros rasos BIM é uma maratona você começa aqui tem que planejar porque você vai chegar a longo prazo e também olhando para outras empresas a gente vê empresas implantando BIM há 5, 10 anos e agora que estão conseguindo fazer essa integração entre todos os players então acho que o pessoal já entendeu isso e estamos no momento certo realmente ainda dá tempo da gente implantar temos aí 2 anos mas eu acho que estamos no momento certo estou bem animada para 2019 legal eu também estou muito animada o que eu vejo o mercado evoluiu muito rápido a cadeia está evoluindo rápido fornecedores projetistas todo mundo já entendeu que é um caminho sem volta já mudou a maneira de fazer e todo mundo vai ter ganhos e já está já está tendo ganhos então eu estou muito otimista quero chegar no 5D né bar queremos muito para depois a gente chegar na parte de operação dos nossos empreendimentos legal essa é a expectativa né entregar o 5D redondinho alguns dias a gente já está entregando nossa ferramenta e o futuro é a gente contribuir como mega com o RP como um todo ser considerado como uma ferramenta BIM ele está totalmente integrado então gestão de processos e os negócios que o RP exporta a gente está dentro com o BIM Bom eu acho que depois da eleição né é engraçado a gente sempre trabalha com com desculpas né não porque depois da eleição eu penso depois ano que vem eu penso como se a vida fosse mudar com um evento desse mas enfim eu vejo que o mercado realmente está tirando os projetos da gaveta e não são só projetos de BIM então vamos pensar de uma maneira mais macro a economia realmente está dando um bom sinal né porque não adianta mesmo que você queira implantar BIM mas sem recurso a coisa não vai e o que eu estou sentindo é que realmente muitas empresas estão apostando fazendo lançamentos indústrias estão surgindo a gente tem escutado muitas iniciativas concorrências exigindo BIM então pessoas de todos os mercados pessoal que trabalha com scanner a laser pessoal que trabalha com venda de software né pessoal que trabalha com implantação todos falam a mesma coisa estamos com muita atividade e eu acho que o ano que vem vai ser o boom assim realmente muito forte legal gente foi um prazer pra mim foi muito bacana deu pra sentir um gostinho acho que vocês tinham muita coisa pra contribuir mas nosso tempo já passou já estourou e gente um prazer conversar esse bate-papo com vocês espero que a gente tenha outras oportunidades acho que isso ajuda muito o mercado a entender a compartilhar acho que vocês usaram muito bem a colaboração isso aqui ajuda a colaborar com todo o mercado a crescer com prazer obrigado e pessoal fiquem ligados esse foi mais um Megatalks em breve a gente vem com mais temas que vão agregar em negócio e tecnologia pra todo o mercado até mais tchau tchau Legenda Adriana Zanotto